Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje com vocês compartilhando um pouquinho da minha pesquisa. Eu me chamo Alana, sou estudante de Pedagogia na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e a minha pesquisa se intitula como Estágio e Docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental sobre os processos formativos e evaliativos dos professores orientadores de estágio do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília. Então, essa pesquisa, ela buscou investigar um pouco sobre o papel do estágio na formação de professores, especialmente sobre os anos iniciais, na Faculdade de Educação da UNB, a fim de compreender o estágio como campo de conhecimento, analisar os seus objetivos e, principalmente, investigar as estratégias formativas e evaliativas dos professores orientadores de estágio. E para alcançar os objetivos dessa pesquisa, o percurso metodológico utilizado foi uma abordagem qualitativa, que teve um caráter descritivo, analítico, exploratório, documental e bibliográfico. Para isso, foram objetos de análise cinco planos de ensino de professores orientadores e doze relatórios de conclusão de estágio dos alunos. Também foram objetos de análise dos documentos que orientam o estágio na Faculdade de Educação da UNB e legislações que apresentam as diretrizes para o estágio supervisionado. Vale pontuar que os relatórios e os planos utilizados na pesquisa fazem referência às primeiras turmas do estágio do currículo novo do curso de pedagogia da UNB, que foi implementado em 2019. E também os documentos que foram disponibilizados tanto pelos estagiários como pelos professores orientadores ainda foram elaborados no contexto de pandemia, ou seja, durante o período de ensino remoto, de ensino híbrido e também o presencial. A discussão e os resultados da pesquisa revelaram o estágio obrigatório como parte fundamental na formação de professores e o curso de pedagogia na Faculdade de Educação da UNB. Ele inclui um estágio obrigatório conforme as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores. O estágio é composto por várias fases que totalizam 450 horas, distribuídas em campos de estágios escolares e não escolares. Quanto à orientação de estágio, a pesquisa revelou a importância da orientação em todo o processo de estágio, desde do local até a avaliação do estudante, assim como o papel do orientador em desempenhar um papel de promover a integração entre a teoria e a prática e facilitar também a construção e elaboração do conhecimento, além de trazer a reflexão e promover a reflexão sobre a prática pedagógica e orientar os estagiários na construção de sua identidade profissional. Quanto às estratégias formativas e avaliativas dos professores orientadores, expressas tanto nos planos de ensino como nos relatórios de conclusão de estágio dos alunos, elas incluíram a leitura sobre o estágio e a prática docente, leituras bibliográficas, e assim como também discussões em sala de aula e em campo, a observação, o registro e a regência. E as avaliações, elas consideraram o desempenho dos alunos, o cumprimento de horas, a conclusão das atividades propostas nos planos de ensino, assim como também a conclusão do relatório final e a alta avaliação e avaliação do supervisor em campo. E essas estratégias, elas mostraram ao longo da leitura e análise dos documentos dos relatórios dos alunos, que elas apontavam para um pensamento crítico em relação à educação, assim como também a análise da formação do educador e o reconhecimento da importância do estágio na formação do professor, além de trazer uma reflexão sobre as práticas pedagógicas e as relações interpessoais na docência. Para realizar a pesquisa também foi feita o estudo de autores como Maria Socorro Lucena e Selma Garrido, entre outros. A pesquisa, ela revela a importância do estágio na formação de professores, assim como também a importância do professor orientador como aquele que contribui com as reflexões críticas e na construção do conhecimento por meio da troca de experiência dos alunos com apoio teórico em relação à prática docente, sobre a realidade da educação e sobre o campo de estágio como etapa que contribui para a formação da construção da identidade do professor. A pesquisa também revelou a importância de pensar as estratégias formativas e avaliativas a fim de desenvolver o pensamento crítico e de trazer reflexões sobre a construção da identidade do professor e a prática pedagógica. E aí Obrigado.